Atenção Oldo, Oldo 3 Carta! É, 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 é! Por morrer, espaios! É! 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 Ótimo! Olha, se eu piso tomar carta, olha, carta, olha, olha, carta! É! Ángeles, Ángeles! O Luz, o Luz, o Luz O Luz! El da, a M, a M, a M! Esa é, ele tem várias! A M, a M, a M, a M! Ótimo o Luz, o Luz, ele tem dois, tá lágrimas o Luz Carta! Veja valla, 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 valla. Who permite, valla, 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 valla... Treacos copos quom, valla, 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 valla... Vamos, 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 vamos! Tinto a grandão. Por isso eu digo que ele vai. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL